Dá tempo aí, Jarão, da mensagem do telespectador? Enche lá! Aí, ó! Pra que colocar pimenta numa comida dessa? Já tá tudo certinho ali, ó! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Eu tô ótimo, firme e forte! Seu programa é nota mil! Nico, bora almoçar? Toda hora! Com esse friozinho, hum! Nico, manda um abraço pro meu esposo, Adriano, que está ligadíssimo no seu programa! Abraço a toda a equipe! Paulinha de Teflotone, Quiabin! O que que é aí? É, o Jarão quer arroz e feijão no prato, hein? Hoje é mais leve, Jarão! Hoje a gente pode... Olha lá que eu tô comendo, Lamonê! Pega aí, deixa eu mostrar pro pessoal de casa o meu almoço! Tira esses treinos que tá de cima e me dá só vasilha! Aí! Depois que você exagera no fim de semana, Jarão! Precisa colher não, né, Lamonê? Eu vou comer no ar aqui! Aí, Jarão, aqui, ó! Ô, Jarão, só salada! Mostra aqui, Lamonê! O povo de casa vê! Não, eu comi picanha, essa é consequência aí, Lamonê! Põe aqui, ó! Aí, meu almoço tá aqui, ó! Aí, ó! O povo de casa vê, ó! Só vê os... Como é que fala? Só vê os close, não vê os corre! Cadê? Você não mostrou ainda, não, Jarão? Jarão quer mostrar isso, não, moça? Hã? Não, Jarão! Vai mostrar aqui, não, Jarão! Ué, vai o quê? Esperando o quê? Olha lá! Aí, ó! Aí, ó! Ó! Só saladinha! Aí, o molho tá ali! Você joga o molho! Pega o molho lá, o Jarão! Tá querendo ver o molho! Pega lá, Lamonê, o molho! Aí, eu... Joga o molho aqui dentro, ó! Sacode assim, ó! Ó! É, depois de exagerar no fim de semana, só isso aqui! Aí, o molho aqui, ó! Ó o molho, Jarão! Aqui, ó! Torna aqui, ó! Dois! Tem outro lá, Jarão! Não dá pra segurar os dois, não! O Jarão quer ver aqui, ó! Ó o molho aqui, ó! Ó a cor do molho aqui, Jarão! Molho, não sei o quê, não sei o quê! É, misturado com não sei o quê! Mas não tem pimenta aqui, não! Tô, Lamonê, guarda lá! Só pra dar comédia! Ele não passa aqui de jeito, não? Só do lado de cá, Lamonê, que você pode passar? É, não pode não, né? Protocolo! Mas essa comida tá boa! Próxima! Boa tarde, Nico! Eu sou o Andressa e moro no bairro Vila Formosa, em Ipatinga! Sexta foi aniversário do meu filho, Noa, que fez um aninho! Manda um beijo pra ele! E nós te amamos muito ao Noa! Beijo pra ele! Esse é o nome do momento, hein! Eu fui numa casa sexta-feira do meu... Ô, Jarão! Fui lá no Douglas! Nosso advogado, sexta-feira! Fizeram lá uma comida, carne que não sei o quê de cerveja lá! É! Eu fiz uma oração e comi! Eu não tomo esse negócio de cerveja, não! Aí depois que hora já era, né, não! Fala, Munir! Lá tinha três crianças, todas as crianças chamavam... É, esqueci o nome! Vou lembrar daqui a pouco aqui, esqueci o nome dos meninos! Boa tarde, Nico! Manda um alô pra gente daqui do Turmalina! Zezé, minha esposa de Vanil, João Paulo! Todos abraçados aqui no BG! Esqueci o nome dos meninos do Douglas, rapaz! Boa tarde, Nico! Sou Stefano do Caravelas e Patinga! Gosto demais do seu programa! Você anota mil! Manda um abraço aí pra minha irmã Natália, meus sobrinhos Victoria e Miguel e meu cunhado Eule! Um abraço, Nico! Tá aí todos... Lembrei o nome! O nome do menino... Esqueci de novo! É... Valeu, Júnior! Balança Santa Rita aí! Ah, isso não é um bairro, isso é uma cidade, rapaz! Próxima! Boa tarde, Nico! Me chamo Geraldo, moro na cidade de NAC e estou aqui ligado no BG! Manda um feliz aniversário pra minha mãe, Maria Batista! Ontem ela fez 61 anos de vida! Olha só! Aí sim, hein! Graças a Deus, estou muito feliz! Seu programa é anota mil! Amo todos vocês aí da TV Leste aí, hein! Que cê deixa, o Lamonier! Tá com sono, o Lamonier! Eita, nóis! Boa tarde, Nico! Manda um abraço aí pro meu gerro, Felipe! Felipe, né? Felipe, que fez aniversário no dia 21! Ele mora no Cidade Nobre, em Patinga! Adoro seu programa! Ô, Felipe! Parabéns pra você aí! Olha que bolo top! Uai, Lamonier! Coloca aqueles bombonzinhos do lado e parte, olha lá! Hã? Bão demais! A pessoa que chama Felipe, tem com E Felipe, tem com PH, Felipe! Podia convencionar um nome só, né? Mas o Felipe tá aí! Próxima! Primeiramente, boa tarde, Nico! Aqui em casa, amamos muito você aí, ó! Aí, o povo me ama, Lamon! Dá um parabéns pro Sebastião, que papai do céu abençoe muito ele! Cobrindo com o manto sagrado, é assim que precisa! É assim que precisa! Desejamos toda a felicidade do mundo enviado de seus irmãos, sua filha e sua mamãe! Tá aí, põe o parabéns pro Sebastião, hein, Gabigol! Dá tempo, Jarão? Dá! Põe o parabéns aí! Hein? Que eu vou homenagear também outro aniversariante aí, ó! Aí, Sebastião, parabéns! Boa tarde, Nico! Meu nome é Gleisson! Sou do Guairo Tomalina, de GV! Eu e minha esposa Vitória estamos sempre ligados no BG! Sexta completamos um ano que estamos juntos! Você e sua equipe são nota mil! Ó! Completou um ano e já deu ali o botãozinho de rosa lá! O menino tem a pegada, né? É! O problema é que a gente vai acostumando e para de fazer isso! Por quê, Lamonier? Por que que o homem não é romântico o tempo todo? É, uai! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Sou a Selma, de São Vítor! São Vítor, aí é terra minha, hein! Manda um parabéns pra minha mãe, Neuza, que fez aniversário sexta-feira! Um beijo pra dona Neuza e a Selma! São Vítor, eu amo! Eu tenho um monte de amigos! Daí a pouco eu mandei abraço aqui pra Rosa, pra netinha Débora, pro gerro dela, que é o Tenente Melo, pro filho Felipe, são muitos que eu amo lá! Tem a Marcela, que é filha também! Aí, São Vítor, mora no meu coração! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Júlia, aqui do Bairro de Luz, GV! Você é nota mil! Esse galo que tá comigo na foto é o Chico! Ó o Chico aqui, Lamonier! Ó o Chico aí, ó! Achamos ele quando ainda era pintinho perdido dentro de um córrego aqui em GV! Aí virou de estimação! É! É o Chico! Será que ele canta? Grava ele cantando de madrugada aí pra nós! Aí, Júlia! Próxima! Oi, Nico! Sou a Ana Carolina de Itambacuri! Quero mandar um abraço pra minha mãe, Luciana! Meu pai, Otávio! E meu irmão, Wellington! Minha avó, Geni! E o marido dela, Tião! Aí, todo mundo abraçado no BG! Itambacuri! Balança, Itambacuri! Próxima! Eu tô lendo aí, Jarão! Você não fala nada? Nico! Manda um abraço pra turma do meu trabalho! Essa turma aí? Ah, turma lá, ó! Gostamos muito do balanço! Parabéns! Você é top demais! Sou Elane do Conjunto C! Ó, Elane! Manda pra mim amanhã, Elane! A turma toda aqui do trabalho! Pode mandar onde vocês trabalham! Não tem problema! Tá? Pode mandar o nome da turma aí! Essa chama fulana! Essa chama fulano! Aí você pega essa foto de novo! Faz uma legenda aqui, assim, com o nome de todo mundo! E vai colocando os negocinhos assim, ó! Aí, ó! Tem um que tá beijando aqui! Quem é esse? Olha ele beijando aqui, ó! E a turma... Olha lá! Aqui que tava a comida, ó! É, e pode falar também que dia que eu posso ir visitar vocês! No meio dessa turma top aí, ó! Você tá doido? Esse lugar é bonito! Aqui... Aqui tem uma churrasqueira aqui atrás! Aqui, Jarão! Ela aqui, ó! Parei da churrasqueira aqui, ó! Aqui onde a pessoa corta a cara na mania, ó! É! Olha, Elane! Você tá me traindo, Elane! Eu quero ir no meio dessa turma aí, hein! Próxima resenha, pode me chamar! Pode ser dia de sábado também! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus! Sou eu de novo, Agnaldo de Fernandes Torinho! Agnaldo, você pode vir sempre! Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira! Aqui é passe livre, meu amigo! Passando pra te dizer que estou ligadinho aqui no BG! Parabéns, Nico! Felizmente, você ganhou mais um fã! Ó, aí sim! Põe aplausos pra ele aí! Ó, Agnaldo, meu fã! Rapaz, tá doido! Aí, ó! Nico, você é bom! Você é espetacular! Você é mil! Um abraço, Nico! Ó, Agnaldo! Marca aí o Fernandes Torinho pra gente ir lá, uai! Vamos lá, na fã! No sábado, né? Bom sábado! Foga do Jair! Apesar que o Fernandes Torinho, de sábado, o povo trabalha até meio-dia também, né? Hã? Depois de meio-dia, no sábado? Uai, mas aí vai ficar lá até que horas? Não, sábado de manhã dá! Sábado que vem o Jairão tá de folga! Ó, Agnaldo! Marca sábado que vem! Manda não sei o quê, não sei o quê pra mim aí! No negócio aí do negócio do zap! Manda aí não sei o quê! Onde que chega, onde que aperta! Tá, vamos chegar junto aí! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui, tô aqui ligadinho no melhor programa de Minas Gerais! Desejo uma excelente semana pra vocês! Sua equipe são nota mil! Grande abraço! Nandinho Ornelas de Toflatone! Falando nisso, o povo tá todo mundo perguntando cadê o Fantone, Jairão! Fantone, volta que dia! Segundo ele tá aí, o Fantone tá de férias, gente! Fantone não me largou, não! Pelo amor de Deus! Esse homem é querido, né? O povo preocupado com o Fantone! O Dirão tá mandando bem aí, mas o Fantone quer o titular! Ô, Fantone, não abre mão de você, não, hein! Próxima! Nico, sou o Geraldo de Coronel Fabriciano, bairro Morada do Vale! Eu também moro no bairro Morada do Vale, só que aqui em Valadares, né? É! Assisto o seu programa todos os dias! Manda um abraço pra mim e pra minha família! Obrigado, um abraço! É o José Geraldo lá de Coronel Fabriciano! Mas aqui ele tava, era na praia, viu, Lamoni? É! Amanhã tem mais! Terminou, BG! Papai do céu dando vida e saúde! Eu creio nisso! Saíremos de volta amanhã! 11h51, pontualmente, aqui em Conte Março, da TV Leste! Logo mais, Saulo Bernardo! Ele chega a 6h55, falando obrigado, Elvert! E vai ao MG Record! Obrigado, equipe! Tchau, família! Deus te abençoe!